Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e nesse vídeo eu vou fazer um review da impressora Zebra ZD220, que é essa daqui. Então se você tem um e-commerce, se você faz vendas pela internet, nos marketplaces, ou tem uma loja virtual e está na dúvida se você compra ou não uma impressora térmica da Zebra, principalmente o modelo ZD220, fica aí até o final desse vídeo que eu vou falar tudo para você, se compensa ou não, como que utiliza no Mercado Livre, como que utiliza na Shopee. Então fica aí até o final e já vai deixando o seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vem aqui comigo que eu vou mostrar tudo para vocês sobre a impressora térmica Zebra ZD220. Então galera, aqui está a minha impressora térmica Zebra, ela é o modelo ZD220, é o modelo aí que mais compensa comprar para quem trabalha com e-commerce. Esse daqui é o rolo de etiquetas dela, e esse daqui é o Ribbon. O Ribbon é praticamente a tinta, como se fosse a tinta, é um papel aqui que vai transferir a cor das palavras, das letras lá, para a etiqueta. Então galera, vou mostrar um pouco dela aqui, eu deixei ela aberta, com esse negocinho aqui, só para eu conseguir abrir ela aqui. Então ó, aqui é a minha mão, ela é uma impressora razoavelmente pequena, eu achava que ela era menor quando ela chegou para mim, eu até estranhei que ela é bem maior. Já tem aí uns três meses que eu comprei ela, eu estou com essa daqui, eu acho que eu comprei ela em agosto, e assim, estou gostando bastante, e vou deixar o link aí na descrição, se você quiser comprar na Amazon, que eu comprei na Amazon. Se você quiser comprar na Amazon também, no mesmo link que eu comprei, vou deixar aí na descrição. Vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhada, esse daqui é o Ribbon, está vendo? É como se fosse a tinta, está até ali com os escritos da última etiqueta que a gente tirou. E aí você encaixa o Ribbon ali embaixo, e aqui em cima você prega a outra parte dele, e aí ele vai enrolando ali. Aqui fica a etiqueta, inclusive essa daqui já está acabando, está bem fininha, e assim que acabar, eu já coloco uma nova. Então galera, essa impressora é basicamente isso, é só a etiqueta, o Ribbon, coloca ali, fecha ela, e já pode imprimir as etiquetas. Eu vou mostrar um pouco da configuração dela aqui no computador, mas primeiro eu quero falar um pouco da minha experiência com ela, o que eu estou achando. Então pessoal, assim, primeira coisa, eu acho que você deve comprar uma impressora térmica de etiquetas, se você já faz aí uns 20 pedidos por dia, eu acho que já compensa você comprar uma impressora térmica da Zebra, porque vai te economizar muito tempo para você fazer outras coisas que você tem que fazer aí no seu negócio, né? Fazer novos anúncios, pesquisar novos produtos para você vender, fazer novos kits. Então, acima de 20 pedidos, eu acho que já vale a pena. Você vai economizar muito tempo ali de não ter que passar fita nas etiquetas, né? Você só vai descolar ali a etiqueta e já vai pôr na caixa, não tem que recortar, e também não tem que passar fita, então economiza muito tempo. Eu acho que vale muito a pena, acima de 20 pedidos. E outra coisa que eu fiquei bastante na dúvida quando eu fui comprar a minha, é sobre as etiquetas, né? Se realmente valer a pena o valor, né? Então galera, no Mercado Livre hoje, eu compro 10 rolos desse aqui, ó, de etiquetas. Cada rolo desse aqui faz 200 etiquetas, né? Tem 200 etiquetas aqui. Eu compro 10 rolos desse aqui e mais 5 Ribbon, né? O Ribbon que é a tinta. Eu compro mais 5 desse aqui por 200 reais, né? Então 10 rolos de etiqueta mais 5 Ribbon por 200 reais. Se você fizer a conta aí, né? São 200 etiquetas em cada rolo desse aqui, vai sair a 10 centavos cada etiqueta. Então, pela economia de tempo que vai gerar no seu negócio, eu acho que vale muito a pena você pagar 10 centavos por etiqueta pra você embalar aí os seus pedidos muito mais rápido, sem contar o profissionalismo, né? Que o cliente lá vai receber o pedido com a etiquetazinha térmica. Ela não molha, ela não estraga, não tem perigo nenhum de molhar. E o cara que foi entregar lá o pedido pro seu cliente não conseguir ver o endereço e aí o pedido voltar pra você. Isso é muito ruim quando acontece, né? Tem cliente que fica muito bravo, mas não importa se fica bravo ou não, o cliente já vai ter uma experiência ruim. Então, eu acho que vale muito a pena, sim, você pagar 10 centavos por etiqueta. Eu acho que é muito barato pelo retorno aí de tempo, de economia e de profissionalismo que ela vai dar no seu negócio. Então, se você tava na dúvida de valores de etiqueta, sai a 10 centavos cada uma. E outra coisa muito desagradável que aconteceu comigo, galera. Em menos de dois meses, essa impressora minha aqui já teve que ir pra garantia. Deu um pico de energia aqui, né? No imóvel aqui, onde é a minha expedição. E a impressora queimou, né? Queimou alguma memória lá interna dela. E aí eu acionei o suporte da Zebra, né? Um suporte muito bom, eles são muito atenciosos. O cara entrou no TeamViewer comigo aqui pra tentar consertar ela. Ele tentou várias vezes, não deu certo. Então, eu tive que enviar lá pra Campinas, que é onde é a sede lá terceirizada deles, onde faz as manutenções. E eu enviei, e eu acho que em duas a três semanas, assim, eles já me enviaram de volta funcionando 100%. A única coisa que eu não gostei é que eu tive que pagar o frete pra enviar pra garantia. Mas o frete de volta eles pagaram, então tá tudo certo. Não achei ruim. Até porque o suporte foi muito bom, muito atencioso. E deu tudo certo. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Não deixa ela ligada direto na tomada. Utilize um no-break ou alguma coisa aí que vai continuar alimentando ela ali, que vai evitar a sua impressora de queimar caso dê algum pico de energia, porque parece que é um produto frágil, tá? Acontece bastante isso, já ouvi falar. Então, coloca o no-break aí ou desligue da tomada assim que imprimir as etiquetas aí. E quando for imprimir novamente, ligue de novo. Então, presta atenção nessa dica aí pra não acontecer igual aconteceu aqui comigo. Então, agora eu vou mostrar um pouco ali na tela do computador como que imprime as etiquetas do Mercado Livre e da Shopee aqui na impressora Zebra ZD220. Vou mostrar aqui, galera, no notebook. A imagem não vai ficar muito boa, porque eu tô filmando a tela, mas acho que vai dar pra ver aí. Aqui no Mercado Livre, ó, no menu lateral, você vem aqui em Preferência de Vendas. Você desce aqui, ó. Tem tipo de impressora, tá vendo? Você vai deixar impressora térmica. A sua, com certeza, vai estar impressora normal. Você vai passar pra térmica. E agora eu mudei de computador, né? Porque esse computador aqui é onde está a impressora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou vir numa venda aqui, só pra mostrar pra vocês como que faz pra imprimir, ó. Então, eu vou vir nessa venda de baixo aqui. Eu já tirei a nota dela e já imprimi a etiqueta, mas eu vou colocar pra imprimir novamente, ó. Então, ó, ela baixou a etiqueta. Então, ela vai baixar um arquivo aí, zip, né? Um zipado. Aí você abre ele e vai ter um arquivo lá dentro, ó, um bloco de notas, tá vendo? Então, esse bloco de notas aqui, ó, você copia tudo que tá aqui dentro, ó. Então, dá CTRL A, CTRL C. Então, eu já copiei todo esse código aqui. Depois que você copiar todo esse código, é só você vir aqui, ó, nesse programa aqui da Zebra, ó. Zebra Setup Utilities. Que você vai instalar no seu computador quando você for instalar a sua impressora Zebra. A minha já tá instalada, ó, toda configurada aqui. É muito simples de fazer, já reconhece tudo sozinho, tá? Não tem problema nenhum. Você pode conferir até outros vídeos aí, ensinando a configurar ela. Você abre aqui o canal de comunicação, cola aquele código todo aqui. E aí, é só clicar nesse botãozinho aqui, ó, Send to Printer, né? Que é enviar pra impressora, ó. E ela já imprime a etiqueta, tá vendo? Então, é muito simples, galera. Tá vendo? Ela é muito simples de imprimir. Você tendo esse programinha dela aqui, ó, que você vai instalar lá, juntamente com os drivers da impressora. Você vai copiar aquele código, colar aqui e mandar pra ela. E agora eu vou mostrar na Shopee como que faz. Aqui na Shopee, você vai clicar aqui, ó, envio em massa. Pra aparecer os pedidos aqui que você ainda não imprimiu, ó. Então, eu vou clicar somente em um aqui, só pra eu organizar ele, ó. Organizar o pedido, confirmar. E aí, quando você confirmar e gerar a etiqueta aqui. Então, ó, ele já organizou aqui o pedido em massa, né? Na verdade, era só um. Aí é só vir aqui, ó, gerar documentos. Aí o pedido vai aparecer aqui, ó. Só selecionar ele. E aí, nessa parte aqui, ó, etiqueta de envio, você vai selecionar a térmica. Tá vendo? Térmica, ZPL. E, se quiser a declaração de conteúdo, você marca aí também. E você gera esse documento aqui. E vai gerar a mesma coisa, né? Vai gerar um arquivo. Então, aqui, ó, mesma coisa, ó. Já baixou o arquivo aqui. Tá vendo, ó. Aquele mesmo arquivo lá do Mercado Livre. Abaixa aqui também. Mesma coisa, ó. Copia. Ctrl A, Ctrl C pra copiar o código inteiro. Vem no programa da Zebra. Apaga o que tava aqui, né? E cola o novo. E manda pra impressora. E ela imprime a etiqueta da Shopee. Tá vendo? Então, é muito fácil, galera. Muito fácil de utilizar. No melhor envio é a mesma coisa. Em vez de selecionar a etiqueta em PDF, você seleciona a etiqueta térmica. E imprime do mesmo jeito. Muito fácil. Muito simples. Se for mais de uma etiqueta, esse arquivo aqui, que eu gerei aqui, ó. Ele vai ser um arquivo grandão, tá? O código vai ser muito maior do que esse aqui. Aí você copia tudo, cola lá. E ele vai gerar todas as etiquetas em seguida, assim, ó. Igual você vê nos vídeos, né? Aquelas pessoas imprimindo várias etiquetas de uma vez. Então é isso, galera. É uma impressora muito boa. Eu acho que a Zebra é uma das melhores marcas aí do mercado de impressoras térmicas, se não for a melhor, tá bom? Então, se você tiver na dúvida aí de qual comprar, eu indico você comprar a Zebra ZD220, se for pra e-commerce. Lembrando que ela só imprime em preto e branco, tá? Ela não tem cor. Se você quiser fazer etiquetas com cor aí, fazer alguma outra coisa que não seja etiquetas de envio, né? De e-commerce. Aí você vai precisar de algum outro modelo que imprime colorido. Mas essa daqui, a ZD220, pra imprimir etiqueta de e-commerce, né? De vendas online, ela é muito boa. Vai te poupar muito tempo na hora de embalar seus pedidos. Ou dos seus funcionários, né? Embalar os pedidos. Aí eles vão acabar mais rápido e vão poder fazer outras coisas mais importantes também. Então, acima de 20 pedidos, como eu falei, eu já acho que vale muito a pena você investir, né? Se você tiver esse capital aí, invista na Zebra. Compra lá na Amazon. Você pode dividir até 10 vezes sem juros. Vou deixar o link aí na descrição. O mesmo link lá no mesmo anúncio que eu comprei. Sem contar que o anúncio é Prime, né? Vai chegar rapidinho pra você. E se você tiver o Amazon Prime lá, você não vai pagar o frete. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse review da impressora Zebra ZD220. Um produto que eu tô gostando bastante de utilizar. apesar, né? De já ter que ter mandado pra garantia. Mas foi uma falha minha, né? Fiquei... Deixei ligado na tomada direto. Não pode ficar deixando ligado direto. Então foi uma falha minha. Mas o suporte deles é muito bom. Então vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E dá uma conferida aí na descrição desse vídeo. Eu vou deixar várias informações, vários cursos gratuitos aí de e-commerce. vários e-books. Então dá uma conferida aí na descrição. Valeu e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí